Olá, caseirinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e você está no canal Mundo da Amanda. Gente, pra esse vídeo, que no caso é Tour pelo meu cantinho do estudo, a meta de like é 50 likes. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curtem, comentem, compartilhem para outras pessoas se inscreverem, inclusive você. E por favor, gente, chegam a meta de 100 mil inscritos, por favor. Porque eu nunca cheguei. Gente, então vamos começar, né? Então chega de blá 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 e bora pro vídeo. Gente, já estou aqui, né? No meu cantinho do estudo. Então vou começar. Aqui é uma porta. Que é uma porta, ó. Tem ali a sala. Aqui é onde apaga, acende a luz. Aqui é uma janela que liga, né? É uma janela do jardim de inverno. Ali é a minha sala. É a sala da minha casa ali. Ali é a cozinha, né? A janela da cozinha. Que é uma escada e tal. Aqui é uma cadeira. Ó. Uma cadeira. Um urso. Uma sacola. Um ventilador. Aqui tem umas decorações. Ó. Que bonitinho. Que é uma parite. Que é um de trecho, né? O negocinho da porta. Não sei se vocês conhecem. Também não sei. Mas eu já ouvi falar do negócio. Que liga esse negócio. E depois, gente... Agora tem a parte de materiais. Aqui é a minha canetinha. Aqui é o meu caderno. Aqui é a pochila de espanhol. Aqui é a pochila de escola de inteligência. Meu estojo. Livros. Né? Que é livro didático e livro de atividades. Tem vários aqui, né? Porque é volume 2, volume 1. Não, é volume 2 e volume 3. Aqui é um dicionário. A minha garrafa de água. Aqui é o meu computador, né? Aqui é uma webcam. Aqui é uma impressora. Aqui, ó. Tá cheio de pó, mas tudo bem. Aqui. Aqui tem uns armários. Aqui, ó. Aqui eu não sei qual que é o nome disso. Mas aqui, ó. Olha essas grandes tomandas. E o medo de levar um choque. Então, galerinha do YouTube, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!